Abertura, na direita, John Arias, volta a jogada com o Ganso, Ganso de novo, arrebessa o manual já cobrado, domina com o Ganso, chega bem a marcação, rola atrás em tensão, era a jogada feita com o Samuel Xavier, não deu certo, na sequência tentou partir na ver o jogo, é para a equipe do Fluminense, caiu o canto, interessante, vamos só ver esse domínio do Ganso, tentando servir ao Arias, Arias a Ganso, Ganso a Martinelli, a falta foi... Uma bola de contra-ataque, contra-ataque a velocidade, bateu o Ganso, passe do Ganso para o Cano, Cano dominou, recebeu, bateu, olha o passe do Cano, meteu três dedos, lindo na bola ali para o Jamal, Ricardo por Léo Pereira, volta atrás com o Ganso, Ganso de calcanhar, André, André bate, explode na marcação para o Fluminense, vem chegando de novo, Nino serve a Ganso, 16 minutos e 50, Ganso... Nino, passa o pé sobre a bola, Pedro apertou, belo, passe do Ganso, André, colocou na frente para o Cano, Cano tentou tocar... Uma parada também, são aqueles líderes fora de campo participando... Ganso com o Keno, Keno tentou o domínio, Ganso, André, sai jogando, passe errado na sobra com o Ganso, Ganso, belo passe a Cano... Camilando com o David Brás, André, Ganso, belo passe com o David Brás... O Fluminense vai fazer, contando com o jogo de hoje, em 27 dias, 9 jogos... Ele é volante, mas está adaptado ali, está indo muito bem... No primeiro tempo já indo ao banco de reservas, insiste o Fluminense, Cano recebeu do Ganso... Picionados, vem Ganso para a batida, Santos, escanteio... Aí Ganso, servindo na frente, tentou ali Martinelli, não deu na sequência... Abre aqui na direita com o Ganso, Cebolinha em cima dele, devolve outra vez o Ganso... André, abriu na direita, Ganso, Ganso, bom passe, Martinelli... E a troca do Gabigol deve ser para ele jogar os 25 minutos que eles davam o previsto... E aí